E em tempos de crise é preciso unir forças para evitar os prejuízos. Hoje em Catanduvo, um encontro entre empresários ampliou os horizontes de muitos deles. Um momento para analisar o cenário da economia local e se preparar para dar a volta por cima em 2017. Quais serão os desafios para 2017? Como movimentar a economia e fazer o dinheiro voltar a circular? Nós estamos fazendo campanhas e nós demos um resultado muito bom no final do ano e estamos esperançosos agora para fazer outras campanhas, dia das mães, dia dos namorados. Este é o momento de traçar novas metas e rumos para 2017. Por isso, empresários de Catanduva participam do primeiro encontro, que traz uma reflexão da economia local e no país. O encontro foi organizado por uma universidade de Catanduva, em parceria com a ASSE, a Associação Comercial e Industrial da cidade. A ideia foi fazer um bate-papo, dando diretrizes e parâmetros para os empresários se organizarem. A presença do poder público, a presença do comerciante, do representante da indústria e do representante do setor financeiro, fizeram desse evento uma alavanca muito grande para a gente saber o destino da nossa cidade para o ano de 2017. O prefeito de Catanduva foi quem abriu o encontro. Ele falou sobre a atual situação financeira do município e sobre as perspectivas empresariais. Trabalho e otimismo, é isso que nós fizemos. E ser bastante criativos, propondo situações para que as pessoas sejam motivadas a gastar, a buscar, porque é uma roda. Nós temos que sair dessa situação de medo, acreditar que o país vai se recuperar e com certeza todos nós vamos ter grandes ganhos no futuro, mas com otimismo. Para os empresários, uma troca de experiências que pode ajudar no planejamento e no fortalecimento dos negócios. Com essa união, facilita bastante ter novas ideias e ter novas soluções para o seu negócio.